Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a prisão de Lula em primeira instância demonstra o quanto temos rasgado a Constituição brasileira ferindo o princípio do direito individual. Além disso, nós estamos observando de que querem pura e simplesmente, por conta de que Lula tem tido um bom desempenho nas pesquisas, criar nesse país, desde Dilma Rousseff ou até antes, um golpe na nação, porque tirar da disputa quem pode realmente derrotá-lo no voto é querer derrotar o povo brasileiro, porque o que nós estamos assistindo é que prender o Lula significa para o golpe a continuidade, mas a continuidade deste golpe. E para isso, nós temos que vender o país, nós temos que retirar os direitos, nós temos que tirar a soberania desse país, a democracia nesse país só funciona com o discurso da tribuna, porque é democrático, aqui cada um fala o que quer, o que bem entende, mas no entanto, não se tem uma defesa dos direitos individuais que não são apenas de Luiz Inácio Lula da Silva. Mas, senhor presidente, eu acho que esse golpe, acho não, esse golpe da elite do atraso, tão evidente, tão partidarizado, o povo brasileiro já sabe, já tem acompanhado e já sabe, não adianta vir para cá e dizer, não fique falando que é golpe porque não foi golpe, foi golpe e a nação brasileira já sabe que é golpe, foi consolidado o golpe e agora nós não temos que ter de versar porque estão aí as atitudes de juízes, parte do Supremo e a atitude da truculência que veio desde a questão da caravana de Lula, a truculência na execução de Marielle no Rio de Janeiro. O povo desde então já começava a se manifestar e agora mais ainda, agora até onde vão chegar com essa truculência e colocando o Brasil cada vez mais para trás? Senhor presidente, o que aconteceu com os governadores e senadores não pode, não pode merecer de nós, nesse momento, um silêncio, porque isso é altamente prejudicial. Prejudicial a quê, senhor presidente? É prejudicial aquelas conquistas e direitos de liberdade democrática que cada um de nós verdadeiramente conquistamos e a Constituição brasileira, nesse sentido, nos garante. Então, por que não permitir que quem representa um terço da população brasileira não pudesse fazer aquela visita e ali homens doutos que conhecem e sabem do que a justiça tem feito? Senhor presidente, eu gostaria que o meu pronunciamento na íntegra fosse divulgado e que também, na voz do Brasil, e que também, senhor presidente, pudesse atender esse nosso apelo. De nossa parte, da bancada do Partido dos Trabalhadores, é Lula livre, Lula inocente, Lula presidente. Sou Benedita Lula da Silva, de agora em diante. Muito obrigado.